Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química. Hoje, a última parte da revisão de funções orgânicas com os aletos orgânicos. Antes de começar, antes de ir, de fato, para a revisão dessa função, eu gostaria só de resolver esses exercícios para ajudar você a lembrar e, principalmente, fixar algumas outras funções que a gente já estudou até agora, algumas comigo, algumas vocês revisaram com o Dani, certo? Então, esse exercício está na apostila e eu vou resolver rapidamente aqui, você vai acompanhando tudo aí e tentando resolver junto, né? Então, vamos lá. Assinale o que for correto. 01. 2-metil-propan-2-ol é um álcool terciário. Vamos desenhar a fórmula estrutural em bastão dessa molécula. Então, lembrando, né? Propan são três carbonos ligados com ligação simples. A terminação O quer dizer álcool, certo? Então, OH. E esse OH está ligado no carbono 2. Então, vem aqui no carbono 2 e, tum, coloca uma hidroxila. Legal. Além disso, temos um radical metil que está preso ao carbono 2. Então, posso vir aqui e representar para baixo também, pode ser, né? Um radical metil, certo? É um álcool terciário? Sim. Porque esse carbono que apresenta a hidroxila, ou seja, que apresenta a função álcool, está ligado a outros três átomos de carbono. Portanto, é um álcool terciário. Propanal é uma cetona utilizada como solvente para a remoção de esmalte de unha. Errado, né? Propanal é um aldeído, que apresenta três carbonos ligados por ligação simples e dupla O lá na pontinha no carbono primário. Se fosse uma cetona, que no caso aqui está falando que é utilizada como solvente, aí seria a propanona, onde o dupla O fica no carbono do meio, carbono secundário. Lembra que para ser cetona, a carbonila, o dupla O, tem que ser com carbono secundário. Se for na ponta, com carbono primário, aí é aldeído, beleza? Muito bem. Seguindo, então a 2 está errada, a 1 está verdadeira. 4. Etanoato de butila é um éter de cadeia ramificada. Bom, o éter apresenta oxigênio entre carbonos. Então, de um lado desse oxigênio, temos etan, ou seja, temos dois carbonos ligados com ligação simples. E do outro lado, nós temos butila, ou seja, temos um radical com quatro carbonos. 1, 2, 3, 4. Observe que essa cadeia não apresenta carbonos terciários nem carbonos quaternários. Portanto, não pode ser uma cadeia ramificada. Ok? Very easy. 8. Aminas são substâncias teoricamente derivadas da amônia pela substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio por grupos alquila ou arila. Muito bem. Então, isso é a definição de amina, a gente estudou, revisou na aula passada. Ao invés de NH3, nós podemos ter 3 carbonos substituindo esses 3 hidrogênios. O termo radical, ou grupo alquil, está se referindo aos radicais radicais de cadeia aberta. Radical metil, etil, propil, butil, isobutil, são radicais alquil. E radicais aril, ou grupos arila, radicais arila, são os radicais aromáticos, como, por exemplo, fenil, benzil, fenetil e assim por diante. Certo? Então, a 8 está o quê? Verdadeira também. E, por último, então, a 1 estava verdadeira, a 2 está errada, a 4 está errada, a 8 está verdadeira. 16. Metoxibenzeno é um fenol, pois possui um átomo de oxigênio ligado a um carbono do anel aromático. A definição aqui já está completamente equivocada. Fenol é quando nós temos uma hidroxila ligada a um anel aromático, ligada diretamente a um anel aromático. Certo? Vale lembrar que os fenóis são compostos levemente ácidos, ou seja, eles liberam esse hidrogênio na forma de H⁺, quando se dissolvem na água e formam aqui o íon fenóxido. Fenóxido. Olha só o nome desse íon, fenóxido. Beleza? E aqui a substância que está falando, metoxibenzeno. Então, metoxi é um éter, é o oxigênio entre carbonos. De um lado nós temos um carbono, o met, ali, e o benzeno é aqui do outro lado, é um anel aromático. Certo? Então, essa daqui está equivocada. Agora que eu percebi que a 4 eu fiz errado, né, galera? Vamos voltar aqui na 4 rapidinho. Errou! A 1 está verdadeira, a 2 está errada, a 8 está verdadeira e a 16 está errada. Porque aqui, ó, etanoato de butila não é um éter, né? Aqui é um éster, né? Etanoato de butila, então, o ato de, ato de, é éster, né? Dupla O com O. Ó, etan são dois carbonos, então, etanoato de, e daí aqui temos o radical butil com 4 carbonos. Certo? Então, só a correção não é um éter, mas sim um éster. Beleza? Está aí, ó, questãozinha. E está errada, né, de qualquer jeito. A 4 também está errada. Então, bem tranquilo, eu acho que essa nomenclatura, para vocês que já vêm estudando isso de maneira entusiasmada, ao longo de dois anos, quase, e de maneira séria aí, que nem vocês já vêm fazendo seus estudos, essa nomenclatura é easy, ok? Essa daqui é uma outra para a gente lembrar justamente dos fenóis. Essa questão também está lá na apostila. E ela fala o seguinte, os ácidos carboxílicos e os fenóis são substâncias orgânicas com caráter ácido. Apesar de os ácidos carboxílicos possuírem, em geral, valores de pKa menores que os dos fenóis, o ácido benzoico apresenta pKa igual a 4,21, enquanto o 2,4,6-trinitrofenol apresenta pKa igual a 0,38. Bom, eu vou representar as fórmulas estruturais dessas duas substâncias. Então, ácido carboxílico é aquele que tem carboxila, que é a carbonila com uma hidroxila, entendeu? Carboxila, faz sentido, certo? E ácido benzoico, então, vai ter aqui um anel aromático. Vamos ver como é que eu vou representar aqui esse anel aromático. Beleza? Ácido benzoico. E o 2,4, nitrofenol. Então, vamos lá. Fenol, primeiro, você já lembra que é OH ligado no anel benzênico, anel aromático. Aí, observe que eu tenho três grupos nitro. O grupo nitro é aquele que a gente estudou na última aula, é o grupo NO₂. Temos 1NO₂ na posição 2, 1NO₂ na posição 4 e 1NO₂ na posição 6. Olha como que eu represento essa posição, certo? Está aqui a fórmula estrutural desse fenol, que é o que esse exercício está perguntando. Mas eu gostaria de aproveitar e lembrá-lo a respeito do PKA. A gente pode dizer, assim, a acidez de um ácido de acordo com a sua constante de ionização. Quanto maior é a constante de ionização, mais ionizado estará o ácido, então, mais forte ele é, maior é a sua força. Entretanto, os valores de KA normalmente não são valores muito fáceis de analisar. Às vezes, eles são valores, tipo assim, 10 elevado a menos alguma coisa. Aí, esse número é tão pequenininho que fica chato de analisar ele. Dessa forma, dessa maneira, a galera costuma representar a acidez fazendo o PKA, que nada mais é do que um ajuste matemático usando a função logaritmo, função log. Se faz o log do KA e coloca um sinal negativo aqui na frente para ajustar esse valor. Aí, fica mais fácil de analisar. Nos livros, na literatura, normalmente, você vai encontrar os valores de PKA e não os valores de KA. Toma cuidado que, com o PKA invertido, quanto menor o valor do PKA, quanto mais baixo, maior é a força do ácido. Beleza? Então, isso daqui é só para relembrar dessa constante fisico-química, que é uma constante de equilíbrio. Eu vou deixar aqui no card uma aula da segunda série da semana passada, que foi a respeito da constante de ionização. Se você quiser assistir em outro momento, pode ficar à vontade. Certo? Muito bem, galera. Agora, vamos para o assunto principal dessa aula, que é a função haletos orgânicos, a última função que a gente vai estudar desse módulo, desse módulo de funções orgânicas. Muito bem. Então, haletos, você deve se lembrar que são aqueles compostos que apresentam um halogênio, ligados a um carbono em uma cadeia carbônica. Se tem o halogênio na cadeia, pode crer que a função que ele tem ali é a função haleto. Aqui tem algumas características desses compostos. Certo? Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Normalmente, são solúveis em solventes orgânicos, como o hexano, como até mesmo o clorofórmio, que também é o haleto. Podem ser tóxicos. Grande parte deles é tóxico. Como, por exemplo, esse ácido que tem um éter junto e tem o haleto orgânico, que ficou conhecido como agente laranja. Agente laranja, usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã de maneira cruel, que dizimou, de fato, uma grande área florestal por meio da pulverização dessa substância, utilizando aviões. Certo? Essa é uma substância extremamente tóxica. Gera um efeito de descamação da pele, além de, na época, ser utilizado também um outro halogênio, que depois eu mostro para vocês na aula ao vivo, que apresenta características cancerígenas. Então, foi uma operação que devastou uma enorme área florestal, causou enormes danos à saúde da população e é considerada uma arma química. Então, esse agente laranja também é considerado como inseticida. Ele também é um tipo de inseticida, como vários haletos de cadeias grandes ou de cadeias que apresentam anel aromático também são. Entretanto, nem todo haleto é, de fato, tóxico para a gente. Alguns aparecem em medicamentos, como é o caso dessa substância, dessa molécula, na verdade, que está representada aqui. Essa molécula faz parte do grupo das... Deixa eu pesquisar aqui, que agora eu não lembro. Quinolonas. Quinolonas. Teve um ano, teve uma época, não me lembro agora ao certo que ano que era, que ficou famoso nos Estados Unidos um tipo de ataque terrorista que enviava uma arma biológica a bactéria, algumas bactérias que receberam o nome de Antrax. Uma pessoa estava lá na sua casa, recebia uma carta com pó branco, abria a carta, inspirava esse pó naturalmente, ao abrir a correspondência e se intoxicava por essa bactéria que era letal. Essa substância aqui é utilizada como inimidora da síntese de DNA dessas bactérias, e, portanto, tratava, matava as bactérias que estavam no organismo de uma pessoa intoxicada por Antrax. Certo? Observe a presença do grupo aleto na forma de flúor ligado ao anel aromático. Beleza? Além, claro, de outras funções orgânicas, função amina, função cetona, função ácido carboxílico aqui também. Essa é uma outra substância que ficou mundialmente conhecida, foi muito utilizada por anos, que é também um inseticida chamado DDT. O nome dele aqui é um nome oficial, então é um nome meio complicado. Mas ela foi usada por vários anos, né, cara? A síntese dela é relativamente simples. Se reagiu cloro-benzeno com um cloreto, um grupo aldeído aqui, e três cloros em meio com ácido sulfúrico, e ocorrem reações de substituição aqui, formando essa substância. Na natureza, essa substância DDT acaba sendo convertida em DDE, nessa outra substância meio parecida, né? Estima-se que 11 milhões de toneladas de DDT foram pulverizadas no meio ambiente enquanto eram utilizadas, enquanto seu uso era, de fato, permitido por lei. E o principal problema da transformação do DDT em DDE é que alguns organismos acabam absorvendo isso, mantendo no seu corpo, gerando danos à cadeia alimentar. E também uma outra característica, uma outra coisa ruim relacionada a essa substância, é que ela tornava as cascas dos ovos das aves mais finas. E isso gerava uma... Era prejudicial o desenvolvimento da ave que estava dentro do ovo. Então, hoje em dia, esse inseticida não é mais utilizado, mas é super famoso e tal, e apresenta a função aleto. Esse outro inseticida também foi muito utilizado, até ser banido em 1979, se não me engano, por apresentar efeitos cancerígenos aos organismos que o absorviam na natureza. Você observa a presença dos átomos de halogênios aqui na cadeia carbônica. Certo? Fácil de identificar essa função orgânica. Com relação à nomenclatura, também é bem tranquilo. Você vai falar o nome do halogênio, flúor, cloro, broma ou iodo, e vai falar o nome do hidrocarboneto que está preso a esse halogênio. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui uma cadeia carbônica, com cinco carbonos, e vou desenhar aqui um átomo de cloro, e aqui, radical, e vou desenhar também outra coisa aqui. Vamos dar o nome para essa cadeia carbônica. Se você quiser, pause o vídeo para você fazer, e você sabe como é que funciona. Bom, a cadeia principal dessa molécula está aqui. Eu estou representando ela agora para você. Lembre que a cadeia principal é aquela que te dá o maior número de carbonos. Agora, eu vou numerar. Então, eu vou numerar de cima para baixo, e de baixo para cima para poder comparar qual que ficou melhor aqui para mim. Para quem que eu vou dar preferência? Vou dar preferência para a função orgânica, que, nesse caso, é a função haleto. Essa cadeia apresenta dois radicais metil, é fácil de observar, é fácil de perceber, certo? Mas, a numeração de baixo para cima faz com que o cloro esteja no carbono 3. Então, eu vou falar assim, né? 2,4-dimetil. 2,4-dimetil. 3-cloro. 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 E agora eu falo o nome da cadeia carbônica. Exano. 2,4-dimetil. 3-cloro. 3-cloro. E agora eu falo o nome da cadeia carbônica. Exano. 2,4-dimetil. Bem fácil, né? De fazer, de dar o nome e tal, como vocês já estão acostumados a fazer. Vou fazer mais uma aqui, ó. Se eu tiver uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada, por exemplo. Vou colocar um radicalzinho aqui, ó. Esse radical aqui é famoso. Vou colocar aqui um. E vou colocar aqui mais um cloro. Tanto faz. Pode ser qualquer halogênio, né? Se tiver mais de um halogênio, né? Cloro ou bromo. Aí, tanto faz, né? Numeração. Normalmente, você vai seguir a numeração de acordo com a ordem alfabética, né? Mas, olha só. Aqui, eu tenho a cadeia principal com 5 carbonos. Cadeia fechada aqui, ó. Com 5 carbonos. E eu tenho um cloro aqui, um cloro aqui e um radical lá do outro lado. Por onde que eu começo a numerar? Você vai dar preferência à função orgânica. Então, ou é nesse cloro ou é nesse cloro. Vamos supor que eu comece numerando a partir do cloro da direita. Obrigatoriamente, nesse caso, eu tenho que ir em sentido horário. Porque o outro cloro já vai ficar aqui do lado. Se eu der a volta, esse cloro vai ficar no carbono 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, eu terei o composto 4 isopropil. O isopropil não dá para esquecer mesmo assim, cara. Putz, ele é super importante. Volta e meia, brota ele aí nas provas. 4 isopropil. Aí, eu vou falar 1,2 de cloro. São dois átomos de cloro. E vou falar o nome dessa cadeia que é cíclica. Então, ciclopentano. Ciclopentano. Muito fácil, muito tranquilo de dar o nome. Não tem segredo, galera. Entretanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse pequeno detalhe, essa particularidade dos aletos. Então, deixa uma estrela, um asterisco, sei lá, um solzinho do reggae. Cabeça de gelo! Entendeu? Aqui, ó. Ihhh, solzinho do reggae. Para destacar isso porque é importante. Esse é um tipo de pegadinha que, às vezes, aparece nas provas e quebra as pernas da galera. Então, eu vou desenhar aqui uma cadeia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Certo? Vou colocar, por exemplo, uma dupla aqui. E vou colocar um flúor aqui. Você pode perceber, né? Que tem a função aqui e aqui tem uma ligação dupla que normalmente é relevante para a cadeia principal, é a insaturação dela. Qual delas que eu vou dar a preferência? Eu vou dar a preferência para a dupla ou vou dar a preferência para a função? Galera, no caso dos aletos, só no caso dos aletos, se aparece dupla ligação, a preferência é dada para a dupla ou para a tripla, né? Se for uma tripla. Somente nesses casos. Então, aqui, a minha numeração vai ser feita da esquerda para a direita. Pô, mas daí o flúor vai ficar no carbono 5. Pois é. É um caso especial. É uma regra usada pelo IUPAC. Não sei qual que é a pira. O cara tinha... Tava doidão. Entendeu? Entendeu? Aí, o cara falou assim, ó. A regra é essa. Então, tá. Então, vamos dar o nome. Agora, a gente vai falar assim, ó. 5 flúor. 5 flúor. E daí eu vou falar. X. 2. Eno. Beleza? É um caso especial. Deixo anotado aí nas suas anotações. E, a partir de agora, você vai se lembrar disso. Eu não sei quem é James Martinson. Acho que foi a pessoa que fez esse slide todo descolado que você tá vendo aí na sua casa agora. Muito bem. Olha que legal. Aí, eu separei aqui pra gente praticar uma questão da segunda fase. Pô, mas a segunda fase... A segunda fase é muito louca, né? Doideira. Mas, olha como, muitas vezes, na segunda fase, mesmo sem você saber, de fato, qual é o mecanismo de uma reação, a partir de um exemplo, você consegue fazer uma reação química. Então, eu vou ler aqui pra você. As reações de substituição são muito importantes para a síntese orgânica, porque permitem a substituição de grupos funcionais. Nessas reações, um nucleófilo, que é representado como nu menos, ataca um carbono de outra molécula e desloca um grupo X presente originalmente, conforme mostrado na equação 1. Tá aqui uma representação, né? Um nucleófilo que reage com uma cadeia carbônica e substitui o átomo X dessa cadeia carbônica. Tá vendo? Mesmo que você não tivesse estudado reações de substituição nucleófila, não tem problema. Você pode observar aqui que o que está acontecendo aqui é que o X está saindo, o nu está entrando e a carga negativa do nu está ficando com o X, ok? Normalmente, esse X é o halogênio, é o flúor, o cloro, o bromo ou até mesmo o iodo, beleza? Além disso, galera, nucleófilos são átomos ou são espécies químicas que normalmente apresentam excesso de elétrons. Normalmente não, que apresentam excesso de elétrons, por isso que eles têm essa carga negativa. Muito bem, aí a questão fala de uma suposta síntese de Williamson, que é um exemplo de reação de substituição em que o íon etóxido reage com um halogeneto de alquila, como mostrado na equação 2. Tá aqui a equação, né? Então, você vê que temos um nucleófilo, agora o nu é eto-, né? O que é o eto-? É um radical etil ligado em um oxigênio carregado negativamente, né? Por isso, é etóxido. E ele está reagindo com esse haleto, ó. Esse haleto, ó, o halogeneto. E está formando o produto aqui da reação. Então, vamos para a letra A, que é o mais fácil, né? Forneça o nome do halogeneto de alquila empregado na síntese de Williamson na equação 2. A gente quer saber o nome dessa bagaça aqui, ó. Very easy, it's very easy, boys and girls. É só seguir a regra de nomenclatura. Então, eu vou falar o nome do halogênio, cloro, e vou falar o nome dessa cadeia carbônica, que tem dois carbonos. Então, et, ligação simples, an, e a terminação é a letra O, cloroetano. Olha que fácil, olha que tranquilo mesmo, cara, né? De se fazer a letra A dessa questão. É bem tranquilo. A letra B também é tranquila, também é fácil. Basta você seguir a regra que tem aqui, né? Que está sendo mostrada na equação 1. Claro que a gente vai estudar essas reações orgânicas na nossa próxima apostila, né? Então, não tem problema, né? Se você não souber isso agora. Mas, mesmo sem saber, tente resolver essa questão seguindo o modelo que está aqui. Pause o vídeo agora. Coloque, tente fazer aí a reação, né? Bom, o que acontece aqui? O meu nucleófilo vai entrar no lugar do x. Aqui, o meu nucleófilo é o Eto- e o x é o Cl. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a cadeia carbônica, tá vendo? Repetir ela. E, no lugar do cloro, eu vou colocar o Eto. Claro, quem que vai estar ligado na cadeia carbônica? É o oxigênio, porque é ele que apresenta a carga negativa. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Ó. E vou completar com a cadeia carbônica dele, que é o radical etil. Um, dois carbonos. Olha só. Se você quiser, pode até fazer mais destacado, ó. Assim. Ó, que bonito. Certo? E o nome... Aqui é só a estrutura, né? Não precisa dar o nome ainda. O nome vai ser... Ah, nem precisa do nome, na real. Só a estrutura. Beleza. Segunda fase. Se a pessoa não te pediu para fazer uma coisa, você faz? Não. Isso não faz, né? Você não se arrisca. Faz só o que está sendo pedido para você. Certo? E, por último, na letra C, a qual classe de funções orgânicas pertence o produto indicado na equação 2? Oxigênio entre carbonos, ou seja, éter ou átomo, faz parte da função éter. Beleza? Tá aí, ó, desmistificando uma questão de segunda fase. É claro, nem toda questão de segunda fase é fácil. Assim como nem toda questão de segunda fase é difícil. Entretanto, muitas vezes, o que você vai usar para resolver a questão, claro, além dos seus conhecimentos de química e tal, tá dado aqui, ó. Tá fornecido na questão. Então, basta interpretar e ser feliz. Beleza? Beleza. Vamos seguindo. Ah, galera. Aqui, deixa eu ver. Assim. Existe uma classe especial de aletos que são os aletos de acila. Esse radical especial aqui, o radical acil, é um radical orgânico, né, um radical de cadeia carbônica lá, tanto faz quanto os carbonos tem nele. Eu vou representar assim, né? Vou fazer assim, na real. R, certo? R, tanto faz quanto os carbonos aqui, né? E ele apresenta um dupla O, ou seja, uma carbonila, ligada diretamente a um halogênio. Por exemplo, cloro, né? Então, isso é um aleto de acila. É um halogênio que está ligado em um radical acil. Ó, o radical acil é esse radical aqui que eu estou destacando. É um radical um pouco diferente, né? Mas o nome dele segue a mesma regra que a gente já sabe. Met, et, prop, but e assim sucessivamente. Para você dar o nome para um haleto de acila, por exemplo, se eu desenhar um haleto de acila desse jeito, ó. Ó. Como que você vai falar? Vai falar o nome do halogênio, ou seja, cloro, mais a palavra eto. Normalmente, O com E, a gente escolhe só o E, né? Ao invés de falar cloro ou eto, a gente fala cloreto. Então, cloreto de... Aí, vai falar o nome desse hidrocarboneto, que é um hidrocarboneto com três carbonos. Então, cloreto de propano. Ó, propano. E vai usar a terminação ila. Cloreto de propanoila. Parece um nome difícil, né? Mas, é bem tranquilo. Desde que você saiba que o radical acil é esse radical específico que eu estou desenhando aqui para você. Beleza? Esse radical volta e meia também aparece nas reações, nos vestibulares, porque ele é responsável por algumas reações orgânicas bastante relevantes. É relativamente fácil de se fazer isso em laboratório, em laboratório de química orgânica. Basta misturar ácido acético, por exemplo, com cloreto de tionila. É um nome difícil e tal, né? Mas, só para você observar que é feita a substituição do grupo OH do ácido por um halogênio. Cloreto de acetila. Aqui, ó, acete é a mesma coisa que ete. Tá? Tenta guardar isso na sua cabeça. Então, ácido acético é o ácido etanoico. Cloreto de acetila é o cloreto de etanoila. São sinônimos. Beleza? E nessa reação ocorre a liberação de SO2 e ácido clorídrico. Está vendo? Um dos hidrogênios aqui da hidroxila do ácido se liga a um dos cloros desse reagente, cloreto de tionila. E o oxigênio da hidroxila do ácido se liga ao enxofre aqui, liberando SO2. Ou seja, é uma reação na qual há a liberação de gás, SO2, e é uma reação que ocorre pela acidificação do meio, devido à formação de um ácido forte, o ácido clorídrico. Caso você queira fazer um aleto de acila com um anel aromático, a partir, por exemplo, do ácido benzoico, aí você usa pentacloreto de fósforo, PCl5. No caso aqui, o mecanismo é meio parecido, mas um dos cloros vai substituir o OH, normal, igual na reação anterior. E o oxigênio da hidroxila vai se ligar no P com os cls, e um dos cls vai se ligar ao hidrogênio também da hidroxila, formando HCl como produto. Então, é bem fácil de analisar uma reação mais elaborada e entender o que está acontecendo ali. É claro, os termos, substituição, adição, ataque, eletrofílico e tal, isso são coisas que a gente vai trabalhar nas reações orgânicas. Mas, por enquanto, você já começa a se ligar nesses esquemas. Se tinha um OH aqui e agora tem um Cl, fica evidente que o OH foi substituído. Entendeu? Substituído. Então, seria uma reação de substituição, ok? Tanto que essa reação de substituição no anel aromático, usando esses radicais, é chamada de acilação de Friedel-Crafts. Agora, eu não lembro se é com K ou com C. Agora, eu não lembro porque... Não lembro, enfim. Mas é uma reação bem famosa, onde um dos hidrogênios do anel aromático é substituído pelo radical acil. Então, está vendo? Está vendo aqui? Esse radical substituiu o átomo de hidrogênio. E o átomo de hidrogênio se liga a quem? Ele se liga ao átomo de cloro, que está presente aqui no haleto de acila, formando HCl, gerando a acidificação do meio, consequentemente, a redução do pH. Certo, galera? Claro, daí tem as condições. Por exemplo, o cloreto de alumínio, isso já foi perguntado em uma prova de segunda fase do FPR, é um catalisador. Ele acelera essa reação química. Normalmente, se usa benzena em excesso para promover o maior rendimento, o deslocamento do equilíbrio, da reação para o lado dos produtos, né? E, consequentemente, todo o consumo desse radical do haleto de acila. Beleza? E é isso. É hora que é a aula tranquila. Bem fácil, galera. Os haletos apresentam halogênio ligado na cadeia carbônica. São solúveis em solventes orgânicos, principalmente o enexano. Podem ser bastante tóxicos, como inseticidas e armas químicas. E também podem estar presentes em medicamentos. Uma série de medicamentos apresentam algum átomo de halogênio ligado na cadeia carbônica. E cuidado se tiver dupla ou tripla. Aí vale aquela regrinha especial somente para os haletos orgânicos. Beleza? Eu deixo como exemplos aqui nesse último slide de resumo, que é um slide meio italiano, né? Você pode perceber, mas não foi muito minha intenção. Eu só achei bonito. A gente tem aqui alguns haletos que são importantes. Esse daqui é o triclorometano. E esse aqui de baixo é o diclorometano. Esse de cima, o triclorometano, também é conhecido como clorofórmio. E o diclorometano é conhecido como DCM. Esses dois solventes orgânicos são muito utilizados em laboratórios. O diclorometano, por exemplo, pode ser usado para extrair a cafeína do café. Entretanto, algumas pessoas que são muito doidas costumam pirar em usar esses dois solventes como anestésicos e solventes que vão gerar um efeito de prazer temporário no corpo. Por exemplo, o famoso lança, conhecido como lança, que a galera curta e dá uma baforada. Entretanto, esses compostos fazem muito mal para o nosso organismo. O clorofórmio, por exemplo, pode gerar danos irreversíveis ao fígado e levar a uma cirrose, que é extremamente grave, por exemplo. O diclorometano pode gerar danos irreversíveis ao sistema nervoso central de um indivíduo. Então, não é massa, não é da hora usar essas substâncias aí. E essa última aqui, se você tentar dar o nome para ela, fique à vontade. No nosso encontro ao vivo, você me fala como que ficou o nome dela. Essa substância está presente em diversos congeladores, justamente como um gás refrigerante. Uma alternativa aos fréons, que são compostos halogênios, haletos também, mas que apresentam um efeito degradante, a camada de ozônio, por exemplo. Esses haletos ficaram muito famosos por isso, os chamados CFCs, gases de cloro, flúor e carbono. Esse daqui não é tão... como é que se diz? Tão violento, tão... entendeu? Ele não causa tantos danos ao meio ambiente. Então, é um bom uso para essa atividade. Beleza? E é isso, galera. Finalizamos por aqui essa revisão de funções orgânicas. Logo mais a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Vá fazendo os exercícios desse capítulo. Vá refletindo aí, arrumando as suas anotações. E daqui a pouco a gente se vê. Valeu, é nóis! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti